Cabelo gigante e brilhoso. Seu cabelo está fraco e caindo, use isso e resolva hoje mesmo. Lógico, né, pessoal? Não vai ser assim pá de imediato. É um tratamento. Então você vai fazendo, pode fazer duas vezes por semana e o mês você já vai ver resultado. Então, olha só, Guilherme, você imagina o que é isso aqui? Nem sei, viu? Nunca nem vi, viu? Eu já vi uma forma líquida, que é bom, que eu tomei uma vez pro intestino que tava ruim e esse resolveu. Ou um outro carvão vegetal líquido. Esse daqui, Guilherme, é o carvão vegetal ativado. Onde que encontra isso daqui? Faço, pessoal. Em qualquer farmácia, vou até mostrar aqui pra vocês a caixinha, ó. Esse daqui é o Carverol, ó. Carvão vegetal ativado. Então nós vamos... E não só vem uma cartela, não. Ele vem duas, porque como é um tratamento, você vai praticamente usar a cartela toda. Todos eles aqui, nenhum vai se perder. Então eu vou deixar aqui, porque depois eu vou tá utilizando também. Porque é sério, pessoal, vocês costumam viver com cabelo curtinho, né? Mas eu corto ele muito, porque ele cresce muito. Eu já faço algum tempo e ele tá me auxiliando muito. Inclusive, meu cabelo fica com mais brilho, mais sedoso, mais forte, Guilherme. Cresce mais rápido e ajuda também na queda. Caraca! Mil e um utilidades, hein? Só isso. Então aqui na vasilhinha, eu vou colocar, ó, três comprimidos. Então, Guilherme, a gente vai pegar aqui o pilãozinho, a gente vai fazer o quê? Rapaz, o negocinho ficou carvão mesmo. Show de bola, hein? Olha só. Então, olha, é fofo. Por que você pegou teu carvão aí vegetal, madame? Uma curiosidade sobre o carvão vegetal, pessoal. Isso aqui é ótimo pra quem tá com diarreia e dor no estômago. É só dissolver aí na água, principalmente dos cachorrinhos, dos gatinhos, quando eu tô mal de estômago, com diarreia. E olha só, aqui já tá o nosso pozinho, ó, prontinho. Vamos agora aqui acrescentar um pouquinho de água. Vamos fazer aqui uma pastinha, ó. Mexe pra lá. Agora, Guilherme, eu vou chamar a Bete. Vem cá, meu amor. A Bete, o cabelo dela tá caindo, Guilherme. Inclusive, quando ela lava, realmente, ela agora lavou, pra gente poder fazer essa dica, ela cai mesmo, cara, muito. Olha aqui, pessoal, a Bete, ela tem uns fios brancos que é normal, porque ela é nova, né, Bete? É. Fazendo esse procedimento, Bete, esse carvão aqui, ele ajuda a tá escurecendo os fios brancos. Então, aqui tá dissolvido, ó, eu vou pegar, peguei aqui uma máscara, Bete, e vou tá passando, ó, todinho na raiz, ó. Deu na frente. Ó, pode ver, ó, se você já passa assim, ó, se você for sair, tá com os fios brancos. Ah, eu não pintei, meu Deus, o que que eu faço? Pode sair com esses fios brancos? Não. Corre lá, faz essa mistura, porque conforme você passa, olha isso aqui, ó, os fios brancos, ó, cadê? Eles sumiram. E olha só, pessoal, é incrível, que ele parece uma tinta, mas é uma coisa natural. Vou passar todinha aqui na raiz dela, ó, que ela lavou o cabelo. Ó, mas assim, vocês estão percebendo que o cabelo dela tá molhado, Guel? Ela lavou pra poder fazer esse procedimento. Ela lavou com o quê? Só com shampoo? Somente. Eu vou até jogando assim, ó, porque vai me ajudar a esparramar, tá vendo? Ó, olha só. Segura as pontas aí, Bete. Não, 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 não. Aí nisso, você vai pegando e distribuindo pelo cabelo todo. E volta aqui e deixa nos comentários a foto do seu antes e o depois desse tratamento, porque eu quero ver dar resultado, excelente que dá. Eu vi o fazendo no meu, o meu é branco pra caramba. E tá crescendo e cresce, cresce igual mato, eu vi o contando direto. Você percebe, pessoal, que, olha, a raiz da Bete, ela é igual eu, começa a ficar bem aqui na frente branco. No primeiro, na primeira aplicação, você já vê a diferença. Com os fiozinhos brancos, eles já mesclaram, eles já estão ali esquecidinhos, quietinhos. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar aqui na Bete por 20 minutos. Aí depois eu volto pra dar uns toques finais. Ó, detalhe, fica aí, porque tem umas novidades que vocês não podem perder. Depois vocês vão falar aqui no... A receita assim, a receita assada, fica aí. Olha só, pessoal, que detalhe que já tá o cabelo da Bete. Tinha bastante branco, ele já sumiu um pouco. Você já viu o resultado? Quase imediato. Aqui ela já lavou, tirou o excesso do carvão, ela não passou shampoo, não precisa. Mas o que que acontece? O carvão, ele resseca. Então, o que foi que ela fez? Ela pegou depois, passou uma máscara e fez uma hidratação. Então, vocês façam isso e no mês vocês vão ver o resultado lindo e maravilhoso. Gostou, Bete? Amei. Então? Gostei. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho. Beijinho. Acho que foi isso. Tchau, tchau. Tchau.